Fala tudo bem, vocês estão vindo lá, vindo lá, porque é um... GAMER! Onde é esse mesmo? G2A! Galerinha, hoje é dia de um novo jogo no canal. Hoje é dia de... Uber ESTA! Hoje é dia de Uber ESTA, galera. Um joguinho que eu vi a galera jogando. E um milhão de gente pediu pra mim gravar ele. Duas pessoas falaram. Mas vamos lá, galera. O seguinte é que é esse. Uhum. Vamos fazer um tutorialzinho básico, como é nosso primeiro jogo. Nós não sabemos jogar, né? Boas-vindas ao Uber ESTA! Então o Leonzinho aqui deu as boas-vindas. Aí ele fala pra mim apertar o dedo aqui em cima da cabeça desse maluco aqui, ó. Ui! Aperta o dedo. Aí eu posso me passar o dedo aqui por cima. Passei. Faça três gols para ganhar a partida. É o quê? Então, o que acontece? Eu clico aqui. Aí o que eu faço aqui? Atire seu tigre. Atacante para atacar. Ah, então esse aqui é um tigre. Então eu puxo pra baixo assim e atiro. Tem que atirar pro mundo da bola, hein? Deixa eu ver. Pá! Atirou pro mundo da bola. Vai, vai. Aumentar o som. O tigre ferrungou. Genial! Vamos testar uma combinação. Ok, meu parceiro Leonzinho. É claro. Vamos testar uma combinação. Atire o panda preguiça para perto do gol de milho. O panda é esse daqui da cabeçona branca aqui. Então, atire o panda pra lá e pá. Muito bem. E agora use o cão leal para passar a bola para o panda preguiça. O cão leal é esse aqui. Esse bicho que tá aqui pra lá passar o dele em cima. Então, deu coisa aqui. Vamos fazer o quê? Ele pagou, chutou aí. Vá! Pode que der. O panda meteu o gol. Excelente! Excelente. O leão tá dizendo aqui. Excelente. E agora? Se inscreve aí, tio. Atire o senhor fogo contra o panda preguiça do componente. Então, esse bicho aqui que parece uma fruta, ele é o senhor fogo. Então, a gente ativa em cima dele pra ver o que vai acontecer. Atirou? Acerte o panda de novo e ele vai ficar sem vigor. Ah, velho. Então, eu vou atirar de novo aqui. Pá! Atirou. Conseguimos matar o panda dele, né? Maravilha, meu peixe. Maravilha. Faça mais um gol para vencer a partida. Agora, o seguinte é isso. Vamos botar esse bicho aqui. Pá! Ih, coisa lá. Isso. Vai, mete pra dentro. Vamos, mete pra dentro. Mete pra dentro. Vamos mandar o panda. Vamos mandar o panda. Manda o panda pra ajudar a desgraçar. Vai, vai, panda. Rá! Gol! Pá! 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 Muito bem. Ganhei. Ó, conta do bloco e contada. É porque eu já tenho uma conta com esse joguinho aqui que eu tava testando, mas vamos cancelar agora. E nós estamos fazendo um tutorial pra vocês aqui. Vamos abrir aqui, ó. O que que vem? Vem ouro, vem gema e vem um novo jogadorzinho, que é o imã. Homem imã. Né? Ok. O que que acontece? Não sei. Eu tenho que puxar ele pra botar lá em cima do meu deck. Agora eu saquei! Vamos dar uma olhada no seu novo rumble. É esse daqui, tá ligado, cara? Esse rumble aqui. Aqui você pode saber mais sobre o seu novo rumble, mas eu não quero saber não. Graças a Deus. Então, você está pronto para a próxima partida? É claro que eu tô, meu amigo. Eu já nasci pronto, meu irmão. Quero, ok? Quero, mano. Então, vamos lá. Aperta aqui pra jogar aqui. Então, isso, meu marido. Eu carreguei meu jogo. Vamos pular o tutorial, galera. Eu carreguei meu jogo, mas não tem nada, não. Você já aprendeu, né? Como é que é a parada já. Faz tempo. Então, uma oferta disponível. Aqui de grátis. É mais ou menos igual o Clash, entendeu? Você que meteu três gols na caixa. Ó, meus bonecos. É esse aqui, galera. Tem o Panda. Ele é pra fazer gol. Ele só é preguiçoso. Tem esse aqui, o Senhor Fogo. Esse Senhor Fogo aqui. Ele é só pra explodir os outros, entendeu? Pra defender. Pra explodir os outros. Tem o Tigre. O Tigre é atacante. É feito fazer gol. Tem esse canhão aqui, ó. Ele fica disparando bola de canhão num adversário. Tem o Touro. O Touro é indomável. Se jogar no inimigo próximo, que liga o pai, pá. Ele fica tomando a bola. O Cachorro, galera. O Cão Leão. Que só serve só pra passar a bola. Pra dar toque. O Ima. Ele puxa o goleiro adversário, entendeu? Se você joga um inimigo no lugar, ele puxou o goleiro ou qualquer outro adversário. Ele fica pregado mesmo aqui. Igual dois cachorros pregados, entendeu? Aí ele libera pra você pra meter o gol. E... O Lobo de Elite chuta com poder épico. Ele também serve pra fazer gol. Então vamos lá. Nós estamos aqui com zero troféu. Com um troféu. Beleza? Aprendimos. E agora vamos lá, galera. Sem mais delongas. Na primeira partida aqui do nosso... Coisa. Eu não sei nem como é que grita aqui. O que é que é que é que é que é batalha, né? Abrir agora. O que é isso? Ganhei aqui. Ui, rapaz. Ganhei o sapo. Ganhei outro senhor fogo. Ganhei outro tigre. Muito bem. Muito bem. Então vamos lá. Sem mais delongas. De parra. Eu não sei nem como é que grita. Então vamos lá. Vamos lá pra partida. Porque eu não sei como é que grita. Se liga, galera. Se liga. O esquema é nós meter gol na caixa do cara. Gol na caixa do cara. Ok? Vai com a onda nojinha. Vai com a onda nojinha. Não deixa. Não deixa. O desgamado. O cara já começou apelando, meu irmão. Mas nós temos dois jogadores em campo, hein? Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Tira, tira, tira daí. Tira daí. Vai, 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 vai. Tira, não deixa ele fazer gol, não. O esquema não nasce com o beijo. Muito bem. Manda esse bicho aqui. Manda esse outro. Puxa, puxa ele. Puxa ele. Puxa, puxa, puxa. Vai nojinha. Vai nojinha. Pá. Oxe. A bola entrou lá dentro e não entrou. Foi? Com certeza. A bola entrou lá dentro e não entrou. Para aí. Manda no cachorro. Manda no cachorro. Manda no cachorro. Manda no cachorro. Toca a bola, toca a bola nojinha. Não quero, não. Toca essa bola ou no mundo? Não quero nada. Ai, meu zó. É a primeira partida. Nós já começamos a perder. É porque eu não estou entendendo muito direito, cara. Não estou entendendo muito direito. Vai fazer o quê? Conectar com o Facebook? Não quero conectar agora, não. Vamos lá. Outra partida. Outra partidazinha. Só para nós testar. Muito bem. Vamos jogar logo o toro, que é para ele dominar todo mundo lá. E o lobo, hein? O lobo. O lobo. Oxê, esse bicho está comendo meus coisas, esse nojento. Oxê, agora lascou mesmo. Esse jacaré está comendo. Comeu até meu goleiro, cara. Vai, vai. Tem que proteger. Tem que proteger, cara. Bota esse bicho aqui. Ah, meti no gol. Meti no gol. Ah, voltou o goleiro. Rapaz, o cara jogou um jacaré que está comendo nosso goleiro, meu irmão. Você é louco. Joga lá, joga lá. Puxa o goleiro dele. Puxa o goleiro dele. Chuta, chuta. Chuta, nojento. Chuta, nojento. Vai, safado. Tira, 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 tira esse safado aí. Tira esse safado aí. Vai, 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 vai. Vai, lobo miserável. Aparece logo. Vai, vai. Ele ficou terrível, hein? Vai, vai, panda desglamado. Não, não. Esse jacaré dele não pode, não, bicho. Jacaré... Comeu meu panda, comeu meu panda, cara. Esse bicho é carnívoro. Tira daí, tira daí, cara. Vai, vai, vai. Vai, não deixa esse urubu chutar não, meu irmão. Vai, lobo. Vai, lobo. Eu preciso do lobo, cara. Eu preciso do lobo, meu irmão. Libera esse lobo desgraçado aí, cara. Vai, vem. Vai, lobo. Vai, lobo. Chuta, miserável. Acelera, meu irmão. Vai, vai, vai. Chuta, cara. Não, eu não posso liberar. Eu tô precisando do tigre. Eu tô precisando do tigre. Vem, tigre, safado. Vai, isso, isso. Vai, vai. Junto com o lobo. Junto com o lobo. Vai, vai, nojento. Eu preciso do panda, do panda. Do panda agora. Vai, panda, nojento. Chuta nessa bosta aí, cacete. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Buxa, buxa. Eu preciso do lobo. Eu preciso do lobo. Do lobo, do lobo. Do lobo. Vai, lobo, nojento. Libera logo esse lobo aí, cacete. Pelo amor de Deus, cara. Vai, vai, vai. Não deixa lobo. Não deixa lobo, caralho. Vai, vai. Nós estamos doendo de 1 a 0 já. 2 a 0. Para ainda, para ainda. Vai, vai. Preciso do meu coito. Preciso do meu coito. Preciso do meu coito. Vai, 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 lobo. Vai, lobo, miserável. Vai, panda. Vai, panda. Ah, golaço do lobo, cara. Ele chutou de regra. Ele está indo atrás do cara. Perfeitamente. Ai, meus ovos. Vamos mandar o canhão. Vamos mandar o canhão. Porque ele tem condição, não. Vai fazer o quê com o nosso canhão? Vai, vai, vai. Isso, isso. Bota o cachorrinho. Bota o cachorrinho. Vai, vai, cachorro. Chuta, miserável. Lobo, 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 lobo. Preciso do lobo. Vai, vai, panda. Vai, panda. Agora é contigo, panda. Agora é contigo, panda. Não deixa esse... Rapaz, não fala um patadão, não, doido. Para ainda, para ainda. A bagaça até é feia, pô. Vai, cachorro de cinema. Toca. Ah, não. Toda ele. Bota a porra desse jacaré. Bota o nosso leão pra comer. Tira, 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 tira. Tira, tira, tira. Bota outro segundo. Outro segundo pra acabar. Outro segundo pra acabar. Cadê o nosso goleiro, Chico? O bicho não. Apareceu o nosso goleiro. Vai, 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 vai. Vai, miserável. Ah, ganhou. Olha aí, galera. Sempre deram o jogo, né? Sempre deram o jogo, né? Sempre deram o jogo. E se inscreveu o seguinte. Se inscreve aí, tio. Esse daqui é pra chutar. O tigre é pra chutar. Esse aqui é pra explodir os outros. Esse aqui é só pra jogar munga nos outros. E esse aqui é pra chutar. Ou seja, os atacantes são o lobo, o tigre e o... E o panda, beleza? E eu vou treinar mais. E vamos ver se vocês gostar. Eu vou trazer mais outro vídeo aqui. Um vídeo mesmo bacana desse jogo aqui, beleza? Tamo junto. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo aqui do canal Policampo. Vejo. Chau, cachau. Fui, galera.